Alô meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui nesse restaurante Filé do Zezé. Coisa boa o Filé do Zezé, mas é bom mesmo, você sabe, você tem várias partes. Você tem uma parte onde nós estamos com ar-condicionado, onde você pede, dentre outras coisas, um filé que tem 34 anos, que é o tal do Filé do Zezé com queijo em cima. Muito bom, e tudo mais que você pede aqui é muito bom. Você tem uma outra parte que não tem ar-condicionado, que você também fica à vontade, que à noite tem um rodízio de pizza que dizem que é a melhor pizza daqui. Eu não sei porque eu não comi dos outros ainda, mas a daqui é muito boa. Eu acho que vale a pena, uma casa agradável, uma casa gostosa, na rua do Maicai. Tem que fazer propaganda do Maicai, o que eu vou fazer? Qualquer hora dessas, se eu fizer do Maicai, eu vou dizer, é na rua do Filé do Zezé, que já está ficando mais famoso aqui, todo mundo já está conhecendo. Dia de sábado, dia de domingo, uma das minhas convidadas sabe como é que é para conseguir um lugar aqui. Não é fácil, não, mas vale a pena, porque realmente é muito gostoso. Eu estou tendo um prazer muito grande de discutir um assunto hoje, que é um assunto sempre polêmico. E eu digo o seguinte, determinados assuntos precisam ser esclarecidos, a população precisa se esclarecer mais, ela precisa ficar mais calma em relação a determinadas coisas. Sabe aquele negócio de andar de avião, depois que acontece um acidente de avião? Ah, não vou, eu não vou porque é de avião, e fica assim porque não, eu não, nada, não tem nada uma coisa a ver com outra, né? Coisas acontecem de todas as maneiras. Então, eu acho que as coisas precisam ser esclarecidas. Nós vamos tratar de anestesia. Anestesia que deve ter de vários tipos, a gente ouve falar, sendo leigo, da famosa anestesia geral, da anestesia que você toma nas costas, que tem um nome, eu me esqueci agora, mas depois eu vou ficar sabendo no meio do programa, porque eu estou aqui com a alta cúpula da Copaneste, que é a cooperativa dos anestesistas do estado de Alagoas. Tem uma cooperativa, eu estou com o presidente, Dário Dória, eu estou com a vice-presidente, também anestesista, doutora Rosângela Massuia, Massuia, acertei o nome, que bom, é horrível quando erra o nome, e estou com a Cristina, que é a gerente geral. A Cristina? Pontes. Contes. Pontes? Contes. Contes. Ah, a Cristina, quando eu falei com ela, foi ela que me mandou o e-mail confirmando tudo, Cristina, obrigado pela atenção. Então, eu vou começar pela Rosângela, porque eu já conto a história de como é que nasceu esse programa. Nós estávamos almoçando aqui, eu e minha esposa, e do lado eu tinha uma senhora super simpática, mas muito simpática, com a filha. A filha era a Rosângela. E aí começou uma conversinha daqui, uma conversinha dali, eu descobri que ela era anestesista. Aí ela disse que vinha o programa, eu digo, vai para o meu programa. Foi assim, Rosângela? Foi, exatamente. Tudo bem? Exatamente, tudo bem. Que prazer enorme, primeiro, agradecer a você por ter recebido o convite e ter aceito. O prazer é todo nosso, né, Geraldo? O prazer é nosso de estar aqui, inclusive, discutindo, como você falou, um assunto que, assim, as pessoas têm tanto medo, e entendendo melhor, vai entender que, assim, a segurança é que é importante. Bom, segundo, agradecendo a você ter estendido o programa, trazendo para nós o presidente da cooperativa e a gerente-geral. Então, isso ainda torna mais rico o nosso programa. Dário Doria, que prazer enorme receber você aqui nesse programa. Prazer é nosso, Geraldo, pela entrevista, né, e tentar esclarecer algumas dúvidas. Não só você, como a população, tenha, porque, realmente, a anestesia, ainda hoje, a população, em geral, tem medo. É um tabu, ainda. É um tabu, não tem medo da cirurgia em si, mas tem medo da anestesiologia. Que coisa interessantíssima que você falou. Como as pessoas esquecem da cirurgia, mas têm medo da anestesia. É. Que coisa impressionante. Cristina, tudo bem? Prazer enorme você aqui. Eu sou de estar aqui. Porque também não deve ser fácil ser a gerente-geral de uma cooperativa dessas, né? Também tem que dar explicações e no telefone, por aí vai, não é? Isso não para. Não para. Ô, Dário, agora sim, agora vamos entrar no assunto para valer. Muitas formas existem de anestesia hoje? A anestesia mais simples é a anestesia local. Que foi realmente o início de tudo. E tem os bloqueios, inclusive aquele que você se reportou, a RAC, a anestesia, a peridural e a anestesia geral. A RAC e a peridural são bloqueios, como tem bloqueios outros de plexos, que só anestesia um braço, uma perna, uma mão. O local onde a cirurgia vai atuar? O local onde a cirurgia vai atuar. Muito bem. Então, esses aí, as pessoas já não têm tanto medo, porque eles dizem, não, é uma injeçãozinha ali, vai ficar tudo dormente, eu não vou sentir nada. De um modo geral, não tem, né? Não, de um modo geral, eu acho sim que tem, porque quando o paciente entra, adentra o centro cirúrgico, ele não sabe realmente que tipo de anestesia ele vai tomar. Ah, ele não sabe. Ele não sabe. E eu acho que essa associação, esse medo da anestesia, eu acho que se associa muito à morte, porque as pessoas dormem. É verdade. Então, quando elas dormem, elas têm medo de não acordar, de não acordarem. É verdade. E é uma pergunta muito comum, doutor, eu vou, hoje mesmo fiz uma anestesia para uma paciente com esterectomia, era uma cirurgia grande e eu optei por geral. E ela disse, doutor Dário, eu vou me acordar, eu não vou morrer. Então, é uma associação, porque ela perde a consciência e a partir daí ela não sabe o que vai acontecer. Perfeito. Agora, você não acha, Dário, que as pessoas que ficam do lado de fora, a família, acompanhando, quando sabe, por exemplo, que a anestesia geral, ficam muito mais nervosas do que a outra, do que a paciente, que a paciente está dormindo, já não está mais nem aí. É lógico. As famílias em geral, até em função do desconhecido, porque a anestesia não deixa de ser um ato desconhecido, a família em geral não sabe o que vai acontecer e nem sabe também o que está acontecendo lá dentro. Muito bem. Então, muitas das vezes a gente diz, olha, a sua mãe, a sua tia, a sua avó, está lá fora o seu esposo, muito mais nervosa do que você. Muito bem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Rosângela. Pode me chamar de Rose. Rose, Rose, é verdade. É por isso que foi você que falou Rose, no telefone. Eu digo, é isso mesmo. Rose, me diga uma coisa. Que tipos de anestesia, principalmente a geral, se é que existem tipos ou se é uma só, vocês sabem que podem ser aplicadas em determinado tipo de cirurgia ou de doente? Olha, isso é uma pergunta assim, é uma pergunta com uma resposta que seria muito ampla num programa desse. Mas assim, nós temos hoje a questão da anestesia geral para uma cirurgia grande. A segurança hoje é muito maior porque as drogas hoje, elas são de curta duração. Inclusive, assim, a gente tem a honra de dizer que nós aqui em Alagoas primamos pela qualidade do serviço nos nossos grandes hospitais, que inclusive a gente interage em termos de técnica, que são, aí a gente tem, se você for falar de técnica, tem o que é geral balanceada, geral inalatória, geral... Mas isso não vem ao caso num programa desse. No meu entendimento, o importante é você falar do que a gente pima pela segurança. Então, assim, independente se é uma geral de uma cirurgia pequena ou de uma cirurgia grande, nós hoje monitorizamos o paciente de todos os tipos que é necessário. Então, assim, a gente monitoriza o coração, a respiração, são monitores... E a pressão, são monitores que a gente chama de multiparâmetro. Perfeito. Entendeu? Então, assim, hoje o anestesista, antes de tudo, ele tem que ter essa segurança e essa monitorização. Eu diria até um pouco mais, Dário, se você puder complementar nisso, que eu acho formidável o que você acabou de dizer, Rose, que é o seguinte, o anestesista dentro da sala de cirurgia, ele é tão ou mais importante do que o cirurgião, porque ele mantém esse monitoramento. Nós somos o clínico da sala de cirurgia, nós somos o médico clínico especialista na sala de cirurgia. Porque se houver queda de pressão, sangramento ou qualquer intercorrência clínica do doente, quem corrige somos nós, anestesistas. Exatamente. E hoje, os aparelhos, por exemplo, que existem dentro de um centro cirúrgico, eles são facilmente manipuláveis no sentido de você saber que uma determinada ocorrência pode vir a ser real ou não? Ó, Geraldo, é assim, a gente, o anestesista, inclusive a gente tem, o Dário sabe disso, a gente tem um boneco que tem 200 mil braços para representar a nossa especialidade, não sei quantos olhos. Nós somos aquele especialista que está na sala ligado em tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo. Porque, assim, além do paciente, a gente tem um respirador, que a gente tem que saber se ele funciona bem, e a gente confia naquela história do mineiro que confia desconfiando. A gente não confia 100% em nenhum dos aparelhos. Então, o anestesista é aquele que está ligado, desculpe, ligado em tudo. É um aparelho? É, ele é. Ele pode confiar totalmente. E, assim, qualquer intercorrência a gente vai e checa onde está o problema. Deixa eu te perguntar, então, já que você falou nos aparelhos. Se houver um problema num aparelho, há como você humanamente entrar na história e fazer uma intervenção porque aquele aparelho teve problema? Normalmente, sim. Normalmente, sim. Porque a gente sempre tem a nossa segurança. Outras alternativas. Outras alternativas. Exatamente. Ô, Dário, eu vou falar de uma história de 18 anos atrás para poder fazer uma pergunta de 18 anos. De quando eu tinha 18 anos, que fiz uma... Então, tem uns 18 só mesmo. É? Então, só tem uns 18 mesmo. Eu estou comemorando esse ano 7.7. Então, estou bem. Bom, então, veja bem. Eu tive um choque anafilático numa anestesia geral. Mas esse choque anafilático, depois, foi explicado que ele ocorreu porque a anestesia se chocou com um antibiótico que eu havia tomado, chamado, na época, de biotil. Você, talvez, se lembre desse remédio. Eu não sei o que foi. Eu não sei o que houve. Mas, então, contando o fato, eu faço a pergunta. O anestesista precisa estar absolutamente ciente para aplicar uma anestesia de todos aqueles remédios que aquele paciente toma, tomou na vida, por aí fora? Isso, lógico. Ele está preparado e ele faz isso. Só reforçando o que a doutora Rose falou, os aparelhos de anestesia hoje, eles são realmente fantásticos. E qualquer intercorrência que haja, qualquer modificação, todos eles têm alarmes para todos os parâmetros. Para pressão, para temperatura, para pulso, para respiração, para tudo. E qualquer modificação que haja, como a doutora Rose falou também, o anestesista tem meios para, inclusive, tirar o paciente, o respirador e colocar numa bolsa manual, enquanto até se troca um respirador desse. Mas é muito difícil acontecer isso, Geraldo. Porque é uma coisa interessante. Hoje a anestesia é tão segura que quando acontece um acidente grave, de maior gravidade, a repercussão é enorme. É verdade. Se nós compararmos um acidente de anestesia com um acidente de carro, com homicídio, com latrocínio e outras coisas no Brasil, não existe. Não existe. Então, pela raridade das falhas ou dos acidentes graves de anestesia, quando eles acontecem, que é muito raro, um hospital hoje, como a Santa Casa, o Sanatório, o Zineiro, o Arthur Ramos, faz 60, 70 cirurgias escondidas. Perfeitamente. E a gente não ouve um único acidente. Você, olha, você está entrando exatamente no tema que eu acho que é o principal desse programa, a quebra de tabu. Sabe, eu sempre tive vontade de quebrar o tabu da anestesia. A oportunidade chegou com vocês. Porque é uma coisa, você se esquece, né? Você diz, pô, eu podia fazer um programa com anestesia, sobre o anestesia. Os médicos são muito ocupados. É difícil a gente marcar um programa em determinados horários, etc. Vocês são muito ocupados. Então, às vezes passa e você não faz. Vocês estão quebrando um tabu hoje. O que você acabou de falar é perfeito. Eu acho que dá confiança. A mim me dá confiança e eu acho que passa a dar confiança a muita gente. Eu vou pedir licença para ir até os comerciais. Na volta dos comerciais, nós vamos falar sobre esse tabu. Tá certo? Tá, Rose? Tá bom? Ok, vamos lá. Diga, pode dizer. O que você queria dizer. Perfeito. Ah, então tá bom. Ok. Então vamos lá. Só lembrando a vocês, vocês vão assistir os comerciais, mas só lembrando a vocês que nós estamos no filé do Zezé, que vocês já sabem. Semana sim, semana não. A gente faz na Bodega do Sertão, que é outro parâmetro de gastronomia aqui dentro. Fantástico. E o Augusto Santo com a notícia, que tem a parceria da Isabel Pinheiro, do buffet da Isabel Pinheiro. São 20 anos de buffet da Isabel Pinheiro, que aliás, hoje, hoje, acho que é hoje, ou não, foi ontem que foi comemorado com uma degustação, um negócio aí diferente que ela fez. Muito interessante mesmo. Voltamos já, conversando sobre anestesia. com o pessoal que dirige a Copa Neste, Alagoas.